Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre essa maquiagem incrível que eu estou, é uma maquiagem verde, ela está maravilhosa e aí eu vou botar o passo a passo para vocês verem, eu também estou com essa roupa maravilhosa, é o macaquinho by Charme eu vou colocar as fotos para vocês verem, mas já dá para ver que ele tem uma estampa perfeita e essas mangas, que é diva total então eu espero que vocês gostem, meu cabelo eu fiz lá no espelho meu, lá no Shop Popular e eu nunca tinha conseguido fazer esses cachinhos assim, para que eles durem né, e eu estou achando que eles vão durar viu amiga Janaína, beijo para você, então é isso, quem não curtiu ainda curte, quem não está inscrito no canal, por favor se inscreva para continuar nos acompanhando e um beijo e até a próxima e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL